10 horas e 3 minutos, estamos de volta aqui ao vivo na CNM, trazendo pra você a previsão do tempo. É fim de semana que tá começando, como é que vai ficar o tempo aí na sua cidade, na sua região? No caso de São Paulo, foram vários dias com o tempo seco, e já dá pra dizer que teremos aí um refresco nesse veranico, vem frente fria por aí, e não é refresco, viu? É temperatura que vai despencar na próxima semana. Vamos falar sobre isso com o Alexandre Nascimento, meteorologista da Notos. Tudo bom, Alexandre? Bem-vindo, bom dia. Olá, bom dia, Carol, bom dia a todos. Tava sendo modesta, né, Alexandre, quando eu falo em refresco, porque o que vai acontecer em São Paulo é friaca que vem por aí? É verdade, viu, Carol? Nós teremos aí uma diferença bastante significativa, principalmente quando comparado ao que tá acontecendo. Só pra ter uma ideia, se a gente pegar máxima contra máxima, vai despencar mais de 10 graus entre amanhã, que deve ser o dia mais quente da semana, e a próxima terça-feira, o dia mais frio da semana que vem. Então, o que eu tô falando aí de valores que amanhã pode chegar a 28, 29 graus, e na terça-feira não passar dos 16, 17. E isso, né, associado ao vento, produz a sensação térmica muito abaixo, né, desse valor. Então, pessoal, essas próximas semanas, esses próximos dias, devem ser aí dias para que a gente teste de fato aí a nossa vitamina C, né, a nossa saúde. Por quê? Esses picos, né, eles terminam sendo bastante prejudiciais, até porque, às vezes, as pessoas não estão preparadas, né, para aquela mudança repentina de temperatura. Então, muita atenção a você que for sair de casa na segunda-feira, porque provavelmente você vai sair com sol de casa, né, com aquela sensação de que a temperatura está alta, aliás, sensação não, você vai sentir uma temperatura alta, né, ali no começo do dia, porém, a frente de frio vai entrando ao longo da segunda-feira, e quem for voltar para casa à noite, pode voltar para casa até com a garoa, e até mesmo aquela sensação de frio, porque o vento vai aumentar bastante, né, então é nesse momento aí que as pessoas ficam doentes, viu, Carol? Sai de casa com sol, aquela sensação de que, né, não tem frio em nenhuma vista, e no fim do dia isso acontece e termina pegando muita gente de surpresa. Pois é, Alexandre, mas eu vou olhar o copo cheio, né, inclusive a gente está conversando já com as imagens ao vivo de São Paulo, porque tem algumas nuvens no céu em São Paulo, vamos também trazer as imagens do Rio de Janeiro, para mostrar como é que está o tempo agora por lá, e eu vou olhar o copo cheio, porque você falou aí em Garou, em São Paulo, também virada no tempo no Rio de Janeiro, olha só que imagem linda lá no Rio de Janeiro, hein, esse céu azul por lá, praia garantida no fim de semana, né, Alexandre, no Rio? Sim, Rio, São Paulo, até mesmo se a gente pegar aí o litoral do Paraná, né, que está lá na região sul, né, com bastante sol aí hoje e amanhã. Pois é, eu falo do copo cheio porque você falou dessa garoa, e a gente está enfrentando um tempo muito seco na região sudeste, com vários alertas para baixa umidade, essa chuva que vai cair na região sudeste na próxima semana, ela é suficiente só para melhorar os índices de umidade, ou tem alerta de temporal? Olha, tem, eventualmente, né, e pontualmente, até pode chover um pouco forte, mas vai ser uma coisa muito rápida, então, vem mais para essa questão mesmo de melhorar a qualidade do ar, do que, de fato, o volume de chuva capaz aí de provocar transtornos ou melhorar a condição, por exemplo, a gente tem no interior de São Paulo problemas de abastecimento de água, região de Bauru, o oeste de São Paulo, vem sofrendo com isso já há alguns meses, mas não tem chuva para isso, né, chuva realmente para dar aquela apagada na poeira, sobretudo na faixa leste do estado de São Paulo, onde está a capital. É, inclusive, Alexandre, temos também Belo Horizonte, ainda na região sudeste, as imagens ao vivo, a gente está com as imagens do Rio de Janeiro, a gente está passeando aqui pelo Brasil, enquanto o Alexandre vai trazendo o prédio de previsão para o fim de semana e também para os próximos dias. Aí a imagem ao vivo da capital mineira, também esse céu azul, no caso de Minas Gerais, destaque principalmente para o interior, Alexandre, por conta dessa baixa umidade, durante o fim de semana também, sem grandes mudanças. Olha, nem semana que vem, viu, Carol? Aí, à medida que a gente vai avançando para dentro do país, vai subindo e avançando para dentro do país, aí realmente a condição não muda praticamente nada. Pensando no estado de Minas Gerais, onde pode ter aí uma pequena mudança nas condições do tempo, é na região sul, principalmente naquelas cidades mais próximas ao estado do São Paulo e também ao estado do Rio de Janeiro, e também na região da Zona da Mata Mineira. Então, nessas áreas aí, que são as áreas mais próximas da costa, você até vai ter uma mudança nas condições do vento, traz um pouco de umidade, então melhora um pouco o ar respirável, fica um pouco melhor. Agora, se você pega a região de Belo Horizonte, que já está bem na região central do estado, a região do Triângulo Mineiro, a região noroeste de Minas, onde os focos de queimadas vão se espalhando, por aí, infelizmente, por enquanto, nada muda. É o que também acontece com o centro-oeste, então, Alexandre. Temos as imagens de Brasília. No caso de Brasília, já são mais de 90 dias sem chuva por lá, tempo muito seco. No caso da região centro-oeste, a gente fala aí com o destaque para Brasília, de onde chegam as imagens ao vivo. Até que tem ali algumas nuvens, mas não tem previsão de chuva para os próximos dias por lá. A situação não deve mudar. Não muda. A gente continua com o tempo firme em Brasília. Hoje, até como você bem falou, hoje é um dia diferente, né? O céu não está completamente azul. Mas não passa disso. A chance de chuva é mínima pelas próximas semanas, inclusive. Aí o destaque na imagem para você ao vivo, imagem de Brasília. Também temos no centro-oeste as imagens de Cuiabá. No caso da região centro-oeste, quando a gente fala sobre esse tempo seco, esse alerta para baixa umidade, nem os índices de umidade melhoram. Aí as imagens de Cuiabá que a gente traz para você. E aí é o céu sem nuvem, céu azul. Porque no caso do centro-oeste, ali principalmente no Mato Grosso do Sul, ali na região de Cuiabá, é a preocupação com o Pantanal. Porque os incêndios florestais estão, nesse momento, ativos. É uma grande preocupação com o bioma. Índices assustadores, Alexandre. Olha, nada muda, Carol. Infelizmente, nessa frente fria, até existe a possibilidade, entre hoje e o começo da próxima semana, provocar alguma chuva ali no sul, de Mato Grosso do Sul. A região do Pantanal, por exemplo, ela já está ali no noroeste do estado. A gente até pode ter em algum momento um aumento nas condições da umidade relativa do ar, mas é uma coisa muito rápida. De um dia para o outro, depois volta a ficar seco. Então, daí para cima, ou seja, região de Cuiabá, o próprio estado de Goiás, o norte do Mato Grosso, regiões estas que estão pegando muito fogo, o que, de certa forma, infelizmente, é normal nessa época do ano, mas começou a pegar fogo mais cedo do que o normal. E essas altíssimas temperaturas, a gente está falando aí, por exemplo, a região de Campo Grande, ontem, chegou a 34 graus. A região próxima, aí, o Pantanal, 36 graus. Então, quer dizer, essas temperaturas muito altas, a falta de chuva, como você bem falou, há semanas, termina fazendo com que o estresse hídrico aumente ainda mais, já está pegando fogo, e esse fogo, ele só se espalha. Então, bastante atenção, um pequeno, uma bituga de cigarro acesa que o cara joga ali do lado da janela do carro, um pequeno fogo que o cara faz para queimar ali as folhas, ele, com muita facilidade, ele se espalha. Por quê? Porque há combustível, há folhas secas, a mata está muito seca por conta dessas conduções que a gente falou, e aí os incêndios terminam se proliferando de forma muito rápida e muito simples. Basta aí a gente ter duas coisas para ter fogo, o combustível e o gatilho. O combustível existe, ele é uma região de mata e o gatilho é exatamente essas conduções aí que eu falei para você, até mesmo, é uma região que pega fogo sozinha, imagina, se você coloca o fogo aí, a coisa realmente se espalha. É, a gente acrescenta a seca dos rios, né, Alexandre, nessa conversa, e aí não só nessas regiões que a gente vem trazendo vários alertas com relação aos baixos índices de umidade, mas também, por exemplo, na região norte, que é uma época do ano, Alexandre, que já não chove muito, porém, está assustando, porque esse tempo seco na região norte, ele começou antes do que é considerado o normal para essa época. A gente tem as imagens de Belém no Pará, porque por lá também foram vários dias sem chuva, e a gente mostra agora como é que está o tempo lá na cidade, em instantes vai aparecer a imagem ao vivo para você, porque a chuva ainda fica muito concentrada ali no norte do Amazonas, não teremos a imagem de Belém, infelizmente, mas uma chuva muito concentrada mais ali no norte de Amazonas, em Roraima, no Amapá, mas o próprio estado do Pará, por vezes, são dias ali também sem chuva. Onde a chuva vem caindo ainda bastante é no litoral do Nordeste, aí sim a gente tem as imagens ao vivo. De Salvador, para a gente começar, porque em Salvador até tem ocorrido temporais. Exatamente, Carol. Nessa época do ano, você falou aí perfeitamente o que ocorre. Onde chove nessa época do ano? Chove na faixa leste, na região Nordeste? Perdemos o fim. Agora sim, agora sim, Alexandre, por favor. Então, você bem falou o que acontece nessa época do ano. Final de julho, agosto, o que acontece? Chove na faixa leste nordestina, ou seja, aí no litoral do Nordeste, desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Norte, e chove lá no extremo norte do país. Toda essa região onde estão as cabeceiras dos rios nessa época do ano não chove, de fato. O problema da região norte vem do quê? Ele vem de 12, 15 meses atrás. Foi a combinação exatamente do fenômeno El Ninho com toda essa problemática de mudanças climáticas. Então, quer dizer, o que normalmente acontece no dia El Ninho? Não chove ou chove abaixo do normal na maior parte da região norte. O que a mudança climática faz? Potencializa essa característica. Então, não teve chuva. E aí, de agora em diante, como você bem falou, não tem milagre. Não chove de forma nenhuma sobre o interior da região norte. Então, eu estou acompanhando, por exemplo, a descida do nível da cota do rio ali no porto de Manaus. A gente está numa condição muito parecida com o ano passado, por conta exatamente da não chuva que não ocorreu nos últimos 12, 15 meses. De agora em diante, realmente, a situação só tende a piorar como é normal. no norte, a gente fala que as condições meteorológicas, elas funcionam como um relógio. Existe a seca e existe a estação úmida, que eles chamam de inverno lá, que ocorre exatamente quando a gente está no verão aqui no hemisfério sul. No entanto, esse ano, a estação úmida foi muito seca e a estação seca vai ser extremamente seca. Então, essa condição, infelizmente, que a gente tem aí, pelo menos por mais dois meses na região. A ausência praticamente total de chuva. Aí depois volta a chover, mas aí o reflexo da meteorologia, na hidrologia, ele acontece de forma muito lenta. A água que cai do céu, ela percola, ou seja, ela entra para dentro do solo, vai ali molhando, vai selando os primeiros níveis de solo para depois as chuvas que caem lá durante o verão, voltar a recuperar os rios, como até mesmo o rio Amazonas, enfim, problemas, inclusive, de navegabilidade, como aconteceu no ano passado, são esperadas para esse ano também.